Iniciando esse vídeo com este Pioneer DHP2500, com um display personalizado. Teve a película polarizadora invertida, modificando a iluminação do display. Mas tem também as seguintes funções instaladas. Bluetooth e leitor USB. Agora uma demonstração do funcionamento. A CIDADE NO BRASIL 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 NA PARTE DE BAIXO DO APLICATIVO ATRASA PAIXAR Adianta indo músicas no Bluetooth pelo menu do aplicativo Esse é um aplicativo que é do fabricante da placa receptora Bluetooth e de leitura USB Ele comanda tanto as funções do USB quanto o Bluetooth Mas também é possível ir no menu do aplicativo do telefone e fazer as trocas das músicas Passando para o USB Essas são as músicas do USB Desconectando o USB Interrompeu as músicas Novamente conectado Passando para o Bluetooth 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 é um pouco menos de volume que a leitura do USB E aí E aí Enquanto ele está tocando USB É possível um aparelho Passar para a função As pessoas que se dão bem Essas são as funções do rádio E aí 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 de rir a traseira dianteira o balanço right e o left a equalização como tá no custo não posso revelar o grave que é ele não frequências baixas grave m de mid médios o right que a frequência alta agudos é mais seis menos seis em todas elas é só diferencial forte mesmo no aparelho que tem 20 anos de idade se sobressai muito modelo novo por aí que foi simplificada a placa de áudio e as funções não dá para puxar uma qualidade dessa do áudio eu tô novamente a função áudio tem um loadness reforçador de graves médios e agudos até metade do volume e acionando logo embaixo médio ou outro reforço baixo reforço médio um reforço alto o fio é esse ênfase de imagem frontal quando acionado ele liga um filtro que simula nas rca como se fosse uma saída exclusiva de subwoofer filtrando as frequências de 100 160 250 dando ênfase para os canais dianteira esquerda e direito que saem direto do rádio são ligados dos alto-falantes que vão dar mais agudos e médios tendo na traseira apenas frequências baixas desligando o ênfase de imagem frontal som leve ou ajuste é um acréscimo ou diminuição do volume em cada função por exemplo o rádio pode botar mais dois e no cd botar menos dois para deixar o nível igual bem pouco usado essa função e aqui é o básico volume mais volume menos e aqui música para frente adianta ou retrocede quando está no rádio sintonia para frente ou sintonia para trás de um megahertz ou se pressionar três segundos automática no botão de função nesse botão aqui ó e pressionando uma vez aparece o bsm best station memories apertando aqui no botão de cima ele começa a busca automática de freqüência achou seis emissoras colocou na memória um dois três quatro cinco quatro seis emissoras automática aqui também nos botões de cima botão de baixo dá para trocar as memórias aqui também tem uma tecla de atalho para o loadness ligando ou desligando ele quando está na função cd e aqui tem uma tecla de atalho para pausar também o botão FM1 com 6 memórias FM2 que se botar no bsm dá para gravar mais 6 mas vai gravar mesmo mais 6 para gravar 6 diferente tem que estar na posição diferente a antena do rádio mais 6 memórias FM1 contando 18 memórias mais 6 em AM1 podendo ser todas manuais ou automáticas aqui passa para o relógio para acertar o relógio no mesmo lugar que aciona a função auxiliar é um menu oculto tem que desligar o rádio apertar três segundos o botão função aí aparece o ajuste da hora acima para baixo e aqui minuto acima para baixo hora minuto pressionando novamente o botão função aciona o alarme de frente destacável quando a chave de ignição desligada o rádio apaga toca um alarme para quando a frente está conectada para o usuário saber lembrar que está esquecendo a frente no carro para evitar roubo também é uma função um pouco usada mas quando o cliente ouve a campainha não sabe o que é que é é o alarme da frente que está acionado pode ser desligado um alarme para frente destacável e aqui é a função que liga e desliga a entrada auxiliar que agora está acionada porque está entrando o Bluetooth e o leitor USB pela entrada auxiliar é de 13 reais com um pedaço de cá E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quinta-feira. Este Pioneer DHP2500. Muito semelhante a outros modelos como Premiere DHP450MP, DH1500R, DH251050. Com pequenos detalhes na aparência ou em funções e número de saídas RCA. Neste vídeo, inicio mostrando o estado inicial que recebo este aparelho, cujo ano de fabricação é de 2002, conforme consta na etiqueta abaixo do mesmo. Apesar da idade avançada, todas as suas funções encontram-se operantes. Conta apenas com rádio AM FM e CD Player. E ainda não disponibilizava leitura de arquivos MP3. Atualmente caiu em desuso, pois a maioria dos proprietários de automóveis querem também leitura USB para pendrive e conexão Bluetooth para envio de música do smartphone. Então irei tentar introduzir mais essas duas funções através da instalação de uma placa interna que faça a recepção Bluetooth, bem como a leitura pela porta USB. O que facilita de imediato é a opção de entrada auxiliar. Disponível através do conector IP-Bus na traseira. Que é também usado para conectar outros acessórios originais. Através do cabo, como um multi-CD player de 6 ou 12 discos usados na época. Esse é o conector IP-Bus. Esse bip foi um aviso que o aparelho tinha sido desconectado da energia. Geralmente esse bip avisa também quando o usuário deve retirar a frente destacável após a chave de ignição do carro ser desligada e cortar a energia da entrada ACC. Caiu muito a qualidade de produção da Pioneer do Brasil nos modelos de entrada fabricados na Zona Franca de Manaus. Isso sem falar também nos outros modelos concorrentes no gênero. Vindos da China a preço barato e vendidos na maioria das grandes redes de comércio eletrônico e lojas físicas. Toda essa falta de qualidade e durabilidade faz os clientes ainda preferirem um destes aparelhos mais antigos. Porém resistentes e com qualidade superior na definição e potência de áudio. Nessa primeira fase foi trocada a iluminação que era verde por vermelha e o filtro polarizador do display foi invertido para dar essa nova aparência. somente de efeito estética mesmo não tem um efeito prático a não ser que o proprietário queira mais luminosidade. somente dessa forma ficou bem mais luminoso e ficou diferenciado né. com um aparelho que não vai ser encontrado com facilidade e outro igual a não ser que a pessoa modifique o display. agora vou continuar em andamento as alterações nas funções foi também polido o acrílico o acrílico da frente em alguns arranhões depois de um polimento fica uma aparência bem melhor foi também colocado o conector ISO 16 vias aumentado o tamanho do chicote traseiro para facilitar na hora da instalação e o que vai facilitar a instalação da placa receptora bluetooth e conexão para usb é esse modelo já ter um conector IPBUS que é usado para colocar conectar acessórios originais Pioneer como um receptor externo um cabo de bluetooth ou um cabo para multi CD de 6 ou 12 discos esse Pioneer ainda é uma versão importada importada e aí e aí e aí e aí e aí e aí aí e pela qualidade de fabricação superior o componentes de primeira linha a durabilidade muito maior e eu já tirei os parafusos a mecânica desconectei o flat cable provavelmente o cabo USB vai sair por esse lado e em algum lugar por aqui eu vou fixar a placa receptora e adaptador USB receptora Bluetooth e adaptador USB e isso para ele não tem muito espaço disponível mas vamos tentar o conector USB uma borracha na passagem para o metal não romper o cabo vou conectar agora o canal esquerdo e direito e o conector IP bus e qual é o pino da entrada auxiliar canal esquerdo e direito do conector IP bus uma forma fácil de detectar detectar isso é colocar um conector IP bus para auxiliar o conector e as entradas em mãos e um mútuo teste na escala de continuidade vamos pegar o conector o primeiro segundo e essa entrada de um canal os pinos do meio terceiro é o mesmo que esse aqui esse 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 pino que é um canal e esse esse pino que é o outro canal então se ligar a placa e aqui não precisa ter o conector IP bus e depois faz a entrada direta do auxiliar está aí a dica tanto seguimento ao serviço de instalação da placa aqui já está a placa fixada dentro do aparelho com o conector USB na verdade isso aqui é um cabo OTG conectado na placa que vai fazer o serviço de porta USB o fabricante recomenda usar esse cabo OTG fazer um jump no carro indicado aqui na placa para ter alimentação na entrada USB caso não faça isso essa entrada vai ser somente uma entrada de alimentação quando faz o jump na placa vira uma entrada USB com alimentação de 5 volts já está conectado lá embaixo no conector IP bus as entradas auxiliar canal esquerda e direito aqui nesse canto está o regulador de tensão 7805 que alimenta a placa com esse capacitor de filtragem na entrada ligado a um ponto de alimentação pós-chave ao ligar a placa aqui ao ligar o aparelho aqui no botão Power o LED da placa já vai acender indicando que ela está alimentada a função auxiliar renomeada para Bluetooth já está operando o LED da placa indica que a placa está acionada esperando conexão via Bluetooth a placa indica que a placa está acionada com o LED da placa vamos fazer o primeiro teste com o pendrive já deu o sinal como o aparelho está servindo apenas para amplificar o sinal de áudio do Bluetooth para amplificar o sinal vindo do USB não tem troca de arquivos pastas nem nomeação de música no display ele apenas faz a função de amplificar o som equalizar distribuir para troca de faixa de música dentro do pendrive é necessário instalar um aplicativo no celular e fazer a troca via celular é necessário instalar um aplicativo no celular Vamos lá. 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 Dei pausa Apretei o volume Nenhum ruído do fundo Apretei o volume